Eu prometo te amar, te dar meu paraíso. Poder te dizer que tudo o que eu mais sonhava nessa vida aconteceu. Te amo, meu amor. Como eu sou feliz e grado por tudo o que vivemos e mais feliz ainda, pois encontrei em uma única pessoa a minha melhor amiga e o meu amor. Tchau!